A receita de hoje é peixe frito vegano. Eu vou começar utilizando mais ou menos 100 gramas de tofu firme, que eu vou cortar em tirinhas grossas. Vou cortar mais ou menos nessa espessura da minha mão, tá? Assim, ela grossinha. Eu vou passar o tofu para esse recipiente. E vou acrescentar 3 colheres de sopa de azeite. Vou acrescentar também uma colher de sobremesa de suco de limão. Um dente de alho espremido. Vou acrescentar uma pitada de sal. Uma pitada de cominho. E uma pitada de colorau. Vou colocar também um quarto de colher de café de orégano. Agora eu vou misturar bem tudo isso, para que os temperos se peguem dos dois lados do tofu. Aliás, de todos os lados do tofu. Agora eu vou deixar o meu tofu marinando nesse tempero por 4 horas na geladeira. Agora que eu deixei os meus tofu marinando pelas 4 horas, olha, quanto mais tempo vocês deixarem ele marinando, melhor, porque ele vai pegar mais o sabor. Agora eu vou pegar uma folha de alga nori. Vou pegar o meu tofu. Vou cortar com a tesoura culinária, que eu uso só para isso. Vou cortar a minha alga. E vou enrolar o meu tofu. Vou fazer isso com todos os pedacinhos. Feito isso, eu vou usar 3 colheres de sopa de leite de coco. Como eu estou usando o leite de coco industrializado, eu vou misturar com mais 3 colheres de sopa de água. Misturar. Vou acrescentar 1 quarto de colher de café de sal. 1 quarto de colher de café de tempero. Aqui tem comendo e menta preta. E 1 quarto de colher de chá de cúrcuma. Vou misturar tudo isso. Vou acrescentar 1 colher de sopa de farinha de trigo. Vou misturar. Agora eu vou passar o meu tofu nessa mistura. Vou passar na farinha de rosca. Se você quiser que fique com a casquinha mais grossinha, é só passar novamente nessa mistura. Vou acrescentar tudo de novo nessa mistura. E passar novamente na farinha de rosca. Aí ele vai ficar com uma próstata bem grossinha. E bem crocante. Agora eu vou fritar. Agora eu vou fritar. E está pronto o nosso peixe frito. Ele fica bem crocante. Hum, espero que gostem.